Projeto de lei de conversão número 1 de 2019, que dispõe sobre a transferência de imóveis do Fundo de Regime Geral da Previdência Social para a União, sobre a administração, a alienação e a gestão dos imóveis da extinta Rede Ferroviária Federal SA, e sobre a gestão de imóveis da União, extingue também o Fundo de Contingente da extinta Refisa e da outras providências proveniente da medida provisória 852-2018, parecer número 1 de 2018 da Comissão Mista, relatou o senador Nário Berg, favorável à matéria nos termos do Projeto de Lei de Convenção número 33 de 2018, que apresenta. Sr. Presidente, só para colaborar, a Comissão de Infraestrutura continua em funcionamento e nós estamos entrando na ordem do dia. Eu pediria à Secretaria-Geral que comunicasse à Comissão de Infraestrutura que estamos tendo início da ordem do dia. Já foi comunicado à Comissão de Infraestrutura que nós iniciamos a ordem do dia. Sr. Presidente, só para recordar, tem um requerimento também relacionado a essa matéria da medida provisória que a V. Exª já leu e já foi discutida. Isso, vamos colocar só em votação. Ok. A presidência esclarece que a medida provisória foi vigente de requerimento de preferência no plenário da Câmara dos Deputados, tendo sido apreciada antes do Projeto de Lei de Convenção número 33 de 2018, apresentado pela Comissão Mista. A medida provisória foi aprovada na Câmara dos Deputados, com destaque em 13 de fevereiro, recebida no Senado Federal. Procedeu-se à atuação do Projeto de Lei de Convenção número 1 de 2019. O prazo de vigência da matéria se esgota no dia 3 de março de 2019. A discussão da matéria também encerrou-se na sessão deliberativa do dia 21 de fevereiro. Prestado esses esclarecimentos, passa-se à continuação da apreciação da matéria. Antes de passarmos a apreciação da matéria, esta presidência esclarece ao plenário que, nos termos da ADI número 5127 do STF e da questão de ordem decidida na sessão do dia 27 de outubro de 2015, submeterá preliminamente à deliberação do plenário, junto com o pressuposto de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária à pertinência temática da matéria. Oportunidade em que qualquer senador poderá oferecer requerimento para impugnação de dispositivo estranho à medida provisória. Nesse sentido, a mesa comunica que recebeu a impugnação do artigo 9 do projeto em votação do artigo 9 do projeto de lei de conversão número 1 de 2019. Concedo a palavra ao senador... Não. Não havendo senadores inscritos, os senadores e senadoras que aprovam a impugnação permaneçam como se encontram. Aprovado, o dispositivo é considerado como não escrito no texto do projeto de lei de conversão. Em votação, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. Para encaminhar, não havendo senadores, encerramos o encaminhamento da discussão. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do projeto de lei de conversão número 1 de 2019, que tem preferência regimental na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, com a retirada dos dispositivos impugnados. Para encaminhar, não havendo quem queira encaminhar, suspendemos o encaminhamento. Senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto de lei de conversão número 1, com a impugnação do artigo 9º, com a impugnação do artigo 9º, ficam prejudicadas a medida provisória o projeto de lei de conversão número 33 de 2018 e as demais emendas a elas apresentadas. O parecer da comissão diretor oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não há escrito para discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Em votação, os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria vai à sanção. E será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. E será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.